Estúdio Obrigado a você que acompanha a Estúdio TV, nós estamos aqui em Fagundes Varela, pudemos acompanhar todos os destaques de Fagundes que a gente teve o prazer de hoje estar junto com esta press trip. E agora nós vamos conversar, claro, com a corte da Bela Festa, a Bela Festa está chegando e a gente quer saber um pouquinho do trabalho, como está sendo esse trabalho, que deve ser um trabalho cansativo, mas prazeroso. É isso, Paola, boa tarde. Boa tarde, Didio, boa tarde a todos os que nos acompanham na TV Estúdio. É, sim, é um pouco cansativo, claro, nós estamos em uma maratona de divulgação, mas o cansaço se torna pequeno, perto da gratificação que nós temos, nós sentimos em divulgar a nossa Bela Festa e o nosso município. As riquezas e as potencialidades que aqui existem, né? Estamos aí um pé na Bela Festa, né, Paola? E o sentimento fica mais forte? Claro, o coração começa a sentir mais a emoção da Bela Festa, que ela já vem nos contagiando, né? Esse clima de Bela Festa, porque a cidade inteira está em festa. E todos estão se sentindo assim, mas nós, com certeza, claro, gente, nós estamos nessa emoção, sentindo essa emoção na pele, de fato, porque nós vemos e sentimos o carinho das pessoas com a festa, conosco e com o município. Maria Carolina, né? Maria Carolina. Estava falando para elas que eu não sou muito bom com os nomes, então eu vou falando. Maria Carolina, conta pra gente, pra você também. Como é que está sendo esse trabalho de divulgação? Vocês estão visitando várias cidades e tudo mais? Conta um pouquinho pra gente. Cansativo. Boa tarde, Didi. Boa tarde a todos que nos acompanham. Está sendo cansativo, porém, muito gratificante. A cada dia que passa, o conhecimento que nós estamos agregando, tudo que estamos aprendendo, as pessoas que estamos conhecendo, têm, sem sombra de dúvidas, nos tornado pessoas melhores. Tem feito uma união muito mais forte entre nós e as meninas. Nós estamos num ponto muito bom de divulgação, de corte. Estamos muito felizes e muito ansiosos pra passar toda essa positividade, esse conhecimento, essa alegria, pras pessoas que visitarem a nossa bela festa de 6 a 9. Eu ia dizer que vocês devem criar uma amizade muito grande, porque vocês estão aí, desde a escolha e tudo mais, sempre trabalhando, né? Sim, realmente. A gente já se conhecia, nós já nos cumprimentávamos. Eu e a Paula já fomos colegas em alguns momentos da nossa vida. Mas, assim, agora, convivendo com ela, a gente pode ter, sim, noção das pessoas maravilhadas que elas são. Nós vamos criando uma sintonia, aprendendo uma com as outras. Porque, tanto a Veri, quanto a Paula, quanto eu, a gente agrega uma na vida da outra. E isso é muito importante. É um presente que a bela festa me deu. E tenho certeza que é pras meninas também. Bridiana, vou falar contigo, vou passar na frente da câmera aqui e tudo mais, né? Bridiana, conta pra gente, pra você também, como é que está sendo esse trabalho de divulgação e tudo mais? Mas, afinal, estamos um pé já na bela festa. Exato. Boa tarde, Didio. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, estamos em clima de bela festa. Menos de 15 dias da festa já. E, pra nós, é uma gratidão, é um orgulho imenso poder estar representando o Fagundes Varela e a cada um dos nossos fagundenses. Estamos numa maratona, como as meninas já comentaram. Porém, a alegria, a receptividade, ela nos contagia e faz com que esse cansaço ele desapareça. E é com muita alegria que nós estamos divulgando a nossa festa, a nossa região, convidando a todos para que prestigiem conosco a bela festa. Vocês estão sempre acompanhados dos Piccoli Italianetti, é isso, né? Exatamente. É o nosso casal de Piccoli Italianetti, que representam, né, a graciosidade da cultura italiana, as crianças italianas. Como é que o nome é o? Luiz Henrique. E a? Fernanda. Fernanda. Eu quero que vocês façam aquele convite. Vocês sempre fazem um convite tradicional. Façam aquele convite para quem está assistindo a Estúdio TV. Esperemos todos os dias da bela festa. Muito bem. De 6 a 9 de dezembro. Um abraço a todos. Que legal, que bacana. Eles também, claro, dão um brilho para essa corte que está sempre acompanhando vocês, né? Sim. O pessoal adora ficar escutando o Italian, não é? Que é a nossa língua co-oficial no município. É uma riqueza da nossa cultura e eles representam muito bem essa parte. Nós estamos aprendendo até o Italian, estamos levando para a vida em função da bela festa, né? Eu particularmente aprendi bastante com eles e eles ensinam e encantam a todos com o Italian. Que legal. Paola, para a gente encerrar, não se estender muito, eu quero que você faça o convite. A Estúdio TV estará aqui, inclusive acompanhando a abertura da festa. Você vai poder acompanhar ao vivo também todos os detalhes. E eu quero que você faça o convite para quem está nos assistindo, que venha para cá aproveitar todas as grandes atrações que a Bela Festa vai trazer. Sim, Didio. Então eu deixo um convite muito carinhoso, muito especial da corte, da comissão e de todos os fagundenses, para que venham realmente prestigiar a Bela Festa de 6 a 9 de dezembro. A festa é unindo gerações, então nós temos a ideia e o intuito de unir as gerações, de unir as famílias e oportunizar isso aos visitantes e principalmente aos fagundenses. Essa troca de conhecimentos, de cultura, de amor e de carinho um pelos outros. Então nós temos atrações diversas, gratuitas e para todos na nossa sexta edição da Bela Festa. Podemos destacar o principal atração do nosso evento, que é o Circo Stankovic, que foi escolhido principalmente porque ele une as gerações. Ele atrai ao avô, ao neto, ao amigo, ao vizinho, a todos. E nós queremos todos na nossa Bela Festa, por isso um convite muito especial, muito carinhoso. Nós estaremos aqui em Fagundes Varela esperando a todos, de portas abertas, com muita hospitalidade, simplicidade e o que Fagundes Varela tem de melhor. Obrigado meninas, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. A gente vem acompanhando nas redes sociais, um trabalho muito bacana também, de toda assessoria de imprensa aqui, que sempre está colocando vocês, vocês colocando vídeo, a gente pode acompanhar todo o trabalho de vocês. Muito legal, parabéns mesmo. A vocês também, parabéns, muito legal o trabalho de vocês. E então a gente vai falar novamente, em breve, aqui de Fagundes Varela. Afinal, está chegando a Bela Festa e a Estúdio TV conta tudo pra você. Muito obrigado, Didi Luzato, direto de Fagundes Varela. Para toda a família, Bela Festa unindo gerações pra compartilhar o que Fagundes Varela tem de melhor pra te dar. De 6 a 9 de dezembro de 2018, feira industrial, comercial, agropecuária e cultural na Bela Festa e Fagundes Varela, unindo gerações.